A SEMENTE DA VERDADE O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Tari foi uma delas. Ele era um menino ótimo. Dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. No dia marcado, dirigiu-se até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse Crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer daqui a um ano a planta mais bonita. Tari era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram. Até o dia de apresentar a planta ao imperador, a semente de Tari não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, seu avô disse Você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. Tari obedeceu ao avô e foi ao palácio. Entretanto, ao chegar lá, ficou assustado, pois era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. O imperador chamava as crianças e examinava os vasos. Não sorria e nem esboçava contentamento. Tari estava muito nervoso, pois se o imperador não havia até agora provado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso sem nada? Tari foi ficando para trás e quando se deu conta, era o último da fila. Na sua vez chegou e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim? Tari não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse Senhor, sou um jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade. Às vezes, a verdade não é tão bonita quanto uma flor. Nós precisamos encará-la com coragem para vencer os grandes desafios. E aí Obrigado.